Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que, nessa terra miserável, mora entre feras Sente inevitável necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende o teu cigarro O beijo, amigo, é a véspera do escarro A mão que te afaga é a mesma que a pedreja Se alguém dá causa pena à tua chaga A pedreja essa mão viu que te afaga Escarra nessa boca que te beija